Beleza, vamos continuar aqui Galera, galera Galera, que que é isso? É o boss, é um boss Ele tá cagando cara, é o morcego que caga Meu Deus Meu Deus, eu tô lutando com o morcego que caga Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo E hoje eu estou aqui com mais um episódio de Castle Crashers Dessa vez, nós vamos continuar aqui com a nossa aventura nesse grande sucesso Então vamos lá galera, eu vou entrar aqui em mais uma fase Vamos ver como é que vai ser Olha aí galera, como nós podemos ver Aqui está o rei Aqui está vários soldadinhos construindo várias cabanas Tem um soldado construindo aqui uma catapulta Isso quer dizer que o rei está formando aqui um acampamento Então vamos seguir aqui, vamos ver O que que é isso? Urso? A gente vai lutar com urso É isso Ah mano, você tá de brincadeira Olha pra minha cara Você tá de brincadeira, a gente vai lutar com urso Ah meu Nossa velho, eu não acredito A gente vai lutar com urso Nossa, que coisa babaca Tipo, podia ser um urso mais sombrio Esse urso é muito bonitinho Ele é muito de criança Então, sei não Não estou gostando desse inimigo A gente está lutando com urso de pelúcia Se fosse um urso mais sombrio Até que eu estaria com medo Mas é um urso de brinquedo Sei lá, um urso de pelúcia parece Enfim Vamos continuar aqui Opa, mais ursos de pelúcia Que lixo, cara A gente vai lutar com urso de pelúcia Que coisa de trouxa Coisa idiota A gente pode defender aqui um pouco mais Pra perder menos vida Então a gente vem aqui, defende, ataca Pula E faz a mesma coisa Caramba Está meio complicado aqui Beleza Mata esse urso maldito aqui Boa, galera Opa O que é isso? Começou a chover Começou a chover Opa, galera Boss É um boss É um boss É um boss É um boss, hein Boss, 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 boss Ah, não, cara Não, 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 não Não, não, não Caraca, o que é isso? É um boss super do mal, cara Vai, sai de mim Sai de mim Eu tenho poção? Tenho poção, tenho poção Tenho poção, tenho poção Boa, galera Boa, galera Tenho poção aqui Boa Nossa, cara A poção é muito bom, mano A poção é É bom pra saúde pra caramba Adoro poção Nossa, mano Que sorte Ô, bicho escroto Sai de mim Ai, velho Eu tô levando muito dano E tô batendo muito pouco, velho Eu tenho que matar os inimigos mais rapidamente, né Senão eu vou perder muita poção Muito dinheiro Enfim Você tá ligado que não é muito legal morrer nesse jogo, não, cara Ai, meu Deus Coisa irritante esse bicho aqui, velho Esse sub-boss é muito chato, cara Ele fica nesse tornado aí Esse tornado aí, chato pra caramba Vamos matar esse bicho aí Opa Pera 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 da sorte Opa Boa, galera A gente tá Bem no fim Da Da luta Tá quase acabando aqui Caramba, cara Eu odeio esses bichos, mano Dá muita raiva Boa, galera Boa Tamo conseguindo matar esses inimigos aqui Fraquinhos Beleza Caraca, apareceu mais Caramba Nunca acaba Não para de aparecer esses bichos, velho Vai, para Queime no fogo do inferno Queima vocês também no fogo do inferno Queima aí Opa, passei de level Level 10, galera Level 10? Não, level 11 Olha que legal Level 11, galera Boa Opa, matamos aí o sub-boss Beleza Olha E pegamos aí mais um pet Pegamos mais um animal de estimação Eu vou ficar com ele Vamos ver o que que ele faz Né E vamos continuar com a nossa aventura aqui, galera Vamos lá Ai, meu Deus O que que é isso? Jesus Nossa, que bicho escroto Jesus É um urso super forte Nossa, velho Que escrutidão é essa, mano Coisa ridícula, cara É uns ursos, mano É muito estranho isso, cara É a pior fase que eu já joguei no Castle Crashers, velho Caraca, velho É uns ursos Nada a ver, tá ligado? Muito idiota isso Enfim Vamos matar aqui esses Ursos aqui, né Olha, eles são até que fáceis de matar Nada de preocupante, né Vamos matar aqui Esses bichos logo, né Espero que eles Tenham alguma coisa boa pra Pra dar pra gente, né Pra dropar Opa Dropou uma coisa boa Beleza E vamos continuar, galera Utilizamos aqui mais uma poção E é isso aí Opa Boa, galera Boa, galera Ai Fogo Fogo Pulou Matou 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 Boa, galera Caraca, velho Vamos lá Opa Opa, isso não é bom Isso não é bom Vamos usar aqui a defesa, né Sempre quando for necessário A gente usa aqui a defesa Nossa, velho Ai, tornado 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 Eu odeio tornado Acho que todo mundo odeia tornado, né, cara Não só nos videogames Mas, enfim Opa Saco de dinheiros Legal Boa Boa, galera Vamos matar aqui esse bicho escroto Beleza E vamos continuar com a aventura Vamos lá Opa Olha que legal, cara A gente tá escalando aqui a montanha Gostei disso E vamos lá Olha aí as princesas Caraca Que bicho é esse? Que coisa é essa, cara Que que era aqueles bichos ali, velho Opa, agora eu fiquei com um pouco de medo Será que aqueles são os bosses principais? Não sei, galera Mas eu tô com medo Tô com muito medo Enfim Vamos continuar aqui, né Opa Morcegos Odeio morcegos E vamos entrar na caverna Galera 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 O que que é isso, galera? O que que é isso? Slime, cara Slime Nossa, velho Nossa, agora eu tô ferrado, mano Slime, mano Slime É um bicho clássico de RPG, né, cara? É um monstro clássico De RPG Acho que a maioria dos jogos de RPG Tem esse monstro Não sei por que Skyrim Não tem Slime Mas, enfim Caraca, eles são impossíveis de matar São bem complicados mesmo Olha, velho Ai, meu Deus Jesus, cara Morre logo Morre logo Será que eles queimam? É, eles queimam Mas eles São muito fortes Contra fogo Ai, caramba Eles são um bicho muito Muito forte, velho São bichos muito fortes Boa, galera Eu não sei o que que o meu animal faz aqui O meu pet Será que ele faz alguma coisa de bom, velho? Não sei Eu preciso ver Boa, galera Caraca Que complicado isso, velho Ai, meu Deus Sai de mim Boa, galera Boa Então, muito bem Eles são bem fracos Só que eles são bem difíceis de matar, velho Sério Muito complicado de matar Sai, bicho escroto Feio Sai Sai, bicho escroto Morre logo Boa, morreu Beleza Vamos continuar aqui Galera, galera Galera Que que é isso? É o boss É um boss Ele tá cagando, cara É o morcego que caga Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô lutando com o morcego que caga Eu tô lutando com o morcego que caga Mas enfim Vamos lá Caraca, minha vida tá acabando Eu morri Eu não acredito Eu morri Eu não acredito Meu Deus Nossa, cara Bom, galera Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui Então, esse foi o vídeo, galera Se você gostou do vídeo Clique em gostei Favorita o vídeo Pra divulgar o canal E se inscreva no canal Pra assistir mais vídeos de Castle Crashers E no próximo episódio Eu vou lutar com o morcego que caga Beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado Até a próxima